Você segue acompanhando Notícias da Boa com Heldo e Felipe, e olha só, quatro estados do Brasil já aprovaram leis que estendem a pacientes renais crônicos os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. No Piauí, pacientes e entidades de apoio comemoraram a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa do Estado. Quem conta pra gente é a repórter Solange Souza. A deficiência não é visível, mas ela está lá. Você vê um paciente renal, você vê que ele pensa que ele não tem nenhuma doença, por mais a nossa deficiência é interna. Nós não temos o nosso rim funcionando. Muitos o rim nem está mais lá, já secou, mas então ele precisa ser reconhecido, porque ele também tem uma deficiência. 25 anos depois, Dona Francisca continua fazendo hemodiálise. As veias cresceram por causa do tratamento. Em 2005, ela fez um transplante, mas o corpo rejeitou. O tratamento renal em si, que é o tratamento de hemodiálise, ele é dificultoso por conta que a gente tem que vir três vezes nas semanas, dializar, não tem um outro compromisso, a gente fica preso a uma máquina de hemodiálise. Seu João tem 65 anos e também enfrenta problemas renais. Eu fico cansado, minhas pernas doem, me enjoei para baixo, não subo no corpo, não fico de coca, barriga dura, tudo para mim é ruim. O projeto de lei que garante mais direitos aos doentes renais crônicos e transplantados foi aprovado pela LEP. A legislação passa a classificá-los como pessoas com deficiência, para que tenham direitos assegurados na Constituição. A lei ainda precisa ser sancionada pelo governador Rafael Fonteles. A competência é comum entre os entes da federação para legislar em relação à deficiência. Então isso quer dizer o quê? Que a União também vai poder legislar de forma federal. E no caso que ocorra um conflito entre algum direito referente à lei federal e à lei estadual, vai prevalecer a lei federal. Essa é a sede da APREP, a Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Piauí. Foi fundada há oito anos e até hoje sobrevive de doações. A associação atende aproximadamente 3.500 pessoas, quase a totalidade do número de pacientes renais crônicos aqui no estado. De acordo com o Ministério da Saúde, esse é um problema considerado grave no país. 50 a cada 100 mil pessoas desenvolvem problemas renais. Quanto mais grave, maior a dificuldade, por exemplo, de inclusão no mercado de trabalho. Por isso a aprovação dessa lei no Piauí é considerada tão importante. A dificuldade para enfrentar o mercado de trabalho é porque o paciente que tem problema renal crônico, doença renal crônica, e necessita de hemodiálise, ele precisa fazer esse tratamento durante três vezes por semana e cada sessão dura quatro horas. Tem um deslocamento para vir e muitas vezes quando ele termina esse tratamento ele ainda está um pouco debilitado, ele tem um organismo um pouco mais fraco. Para as entidades, a aprovação da lei no Piauí representa uma importante vitória. São centenas de pessoas ligadas a uma máquina três vezes por semana, quatro horas por dia. Se não fizerem o tratamento adequado, podem morrer. Ela torna a vida do paciente renal crônico melhor. É um sofrimento a nossa luta diária, mas com essa lei vem beneficiar muitos pacientes renais. Muito bem, então, era uma demanda que já estava sendo levantada em outros estados. O Piauí, então, agora entra para este grupo de entidades federativas que faz esse reconhecimento, essa equiparação de pessoas que possuem esta deficiência, possuem essa doença, no caso, a doença renal crônica, justamente tendo a possibilidade de adquirir os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência, como, por exemplo, em uma fila também, ter essa preferência. Oito horas em ponto, você segue acompanhando.